Música Continuando nossa matéria sobre Rádio Web, vamos conhecer uma das rádios mais populares no segmento em Porto Alegre, que é a rádio Putz Grila. Isso aí rapaziada, o som do The Who, Go to the Mirror, aqui na programação da Putz Grila. E aí Pedro, tudo bem? Tudo certinho, obrigado, bem-vindos aqui o pessoal do Radar, da TVE. Cara, me diz um negócio, há quanto tempo já tem a Putz Grila? Cara, há seis anos, um com um projeto experimental, que a gente tocava todos os estilos musicais, e depois a gente fez uma segmentação, uma escolha pelo Rock and Roll, cinco anos que a gente comemora de rádio rock. A facilidade de fazer uma rádio faz com que existam rádios web sobre qualquer assunto, como religião, notícia, esporte e dos mais variados estilos musicais. A segmentação na rádio web é o melhor caminho? Cara, eu acredito na hiper segmentação. Quem são os comunicadores que fazem parte da equipe da Putz Grila? Existem hoje cerca de 28 parceiros, locutores, enfim, comunicadores aqui da rádio. A rádio funciona como uma sociedade, um rádio clube, digamos assim, onde tem uma certa mensalidade que a gente cobra para manter as despesas, né? E para a gente fazer o do-it-yourself, mais ou menos. E aqui os meus colegas que fazem um programa que pode-se dizer que é diário, mas eles intergalam um e o outro, que é o Gilberto Sicks e o Daniel Perim. Vocês estão ligados no www.radioputzgrila.com.br, o microfone do Rock na web. Gilberto Sicks nunca havia trabalhado em um veículo de comunicação. A rádio Putz Grila foi sua primeira experiência. Acho que sempre foi um sonho que eu tinha. E acho esse um dos grandes méritos da rádio, assim, é... A rádio é uma porta aberta para quem se identifica com o rock e tem vontade de fazer um programa e expor as suas ideias. E esse é o Good Day Sancho, a gente vai ao vivo até a uma hora da tarde aqui nas ondas sonoras da rádio Putz Grila, a rádio que é rock de verdade. Daniel está fazendo o curso para tirar seu registro de locutor. Vem a importância em se aperfeiçoar para fazer o trabalho de uma maneira correta. Assim como outros comunicadores da rádio, tem um trabalho paralelo à Putz Grila. E nas horas vagas o meu trabalho é a rádio Putz Grila. A rádio Putz Grila também se destaca pela cobertura paralela que faz dos eventos que acontecem em Porto Alegre na cena alternativa. No dia do rock já é tradicional, já estamos no segundo ano que a gente faz isso, que é colocar bandas tocando no palco aqui dentro do estúdio, tipo um festival virtual. Uma das coisas que caracteriza Putz Grila são suas vinhetas, sempre bem humoradas. Ah, vida, eu sabia disso, eu sabia. Putz Grila. Até ouvintes que estão afim, às vezes mandam material e a gente acaba colocando, se tem boa qualidade não tem por que não postar. A internet é isso, cada um faz por si e junta os que tem afinidade e faz um todo. A rádio Putz Grila não perde em nada para uma emissora FM em termos de programação e conteúdo, mas ainda não conta com uma equipe comercial. Teria que bolar, né? Está na hora de conseguir uma graninha para a gente pelo menos melhorar os equipamentos, coisa nesse sentido assim. E se você quer ter uma rádio, por favor, corra atrás que não é tão difícil assim, não é impossível. A primeira força é o Google, o Google vai que é uma mão na roda. E obrigado ao Radar aqui pela oportunidade mais uma vez de mostrar o nosso trabalho. Música 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 E sim Música